Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre botas, que é o calçado favorito do inverno. No vídeo passado a gente falou de lenços em sharps e agora estamos continuando nessa coisa do inverno com as botas. Eu trouxe aqui três do mesmo estilo, variações do mesmo tema, todas de bico fino, salto fino e pretas. A diferença entre elas é o cano, cada uma tem um tamanho. E aí eu vou falar um pouco pra vocês dessa dificuldade de escolher em que look colocar qual cano. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A bota do cano curto é super legal, principalmente pra usar com saia, com vestida, fica uma graça. Mas cuidado, se você tem a perna muito grossa, eu não te aconselho esse modelo, porque daí fica aquela coisa meio elefantinha, o pezinho de elefante, sabe? Não fica muito legal. Então é mais pra quem tem perna fina. Mas se você tem a perna muito grossa, de repente você coloca uma meia calça ou então uma calça skinny, já ajuda bastante se você não quiser largar da sua bota de cano curto. A do cano médio, na minha opinião, é a mais crítica delas. Porque você tem que ter cuidado, porque é aquela famosa bota da festa junina, do rodeio, né? Do cowboy. Então se você não quer estar vestido a caráter, cuidado com a sua blusa, xadrez, cinturão e tal. Fica muito legal se for com uma calça da mesma cor da bota, por exemplo. Então uma bota preta com uma calça preta. Aí inclusive alonga a tua silhueta e pode até te ajudar. Mas também fica muito legal com o vestido, principalmente se for um vestido um pouquinho mais compridinho, assim. Quem tiver, sei lá, não gostar muito de mostrar os joelhos, assim, quiser um vestido mais comprido, essa bota funciona super bem. Aí temos a queridinha da estação, que é a Over the Knee. Essa daqui é a que tá todo mundo usando, né? Ela vem assim até depois do joelho. E ela funciona super com calça, com vestido, com saia, com short. O bom dela é que ela te ajuda a alongar a tua silhueta também. Se você tem a perna um pouco mais grossa, ela te dá aquela perspectiva diferente. E se você colocar ela também com uma calça da mesma cor dela, então por exemplo, essa daqui que é preta, colocar com uma calça preta, fica lindo, porque parece aquela perna infinita, né? Que junta com o pé e aí também te alonga super e fica bem estiloso, é bem legal. Então, esses são os três canos principais aí, né? E aí o legal é você variar. Então, tem bota com fivela do lado, tem aquelas com franja que também estão super na moda, né? Tem sem salto com salto, bico fino, bico redondo. Aí vai do gosto do freguês e aí tem que usar e abusar mesmo, porque a bota tá com tudo e é o melhor sapato pro inverno. Bom, então essas foram as dicas das botas. E eu quero saber o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo, né? Porque no passado a gente falou de lenços e encharpes, a gente tá aí nessa linha do inverno, a gente pode falar do quê? De chapéu, meia, meia é bom também, né? Dá pra brincar bastante. O que vocês querem saber? Que eu tô aqui pra dar dica pra vocês. Então, no próximo vídeo a gente volta com mais dicas.